Precisa essa retomada, um pouco mais de cuidado, MW tentando buscar informação, tento varado ali pela caixa verde, vai na tentativa Hit, caçador de cabeças, é um 3 contra 3 nesse momento do jogo. Não tem puxão, hein? O tempo passa e passa a favor da equipe da Xolos, precisa acreditar no cover do parceiro e tentar se desarme. Olha só como chega, RGL Hit, só pra sua mente Davis, está desarmando, olha o trabalho da equipe da BK. Vem, RIT, vem, RIT, porque é ponto brasileiro, 13 a 11, 1 a 0, viva o K, Detixa. É isso, Babi, foi sofrido, mas deu VK no final das contas, um 13 a 11, um retake em desvantagem numérica pra fechar o seu mapa de escolha. Respira, brasileirinho, respira e respira.